Música Fala galera, a gente está aqui visitando uma caverna A Dani falou que tem um lago muito massa dentro da caverna Então aproveitei para fazer mais um Bora Pro Lago no Texas E mostrar para vocês esse lugar lindo Muito top, vem comigo Bora Pro Lago Bom dia Música Música Bora Pro Lago de hoje está dentro do buraco Eu estou em uma caverna com mais 75 metros de profundidade No Texas Muito massa Tem uns lagos, umas piscinas naturais aqui Que é o que a gente veio Veia na verdade Então enquanto eu estou vendo pedra Música 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 A Dani me enganou Falou que aqui tinha lago Até agora Pensa num buraco ver quente Pelo amor de Deus Não aguento mais ver pedra Calor aqui dentro Música Já deu já hein Cadê o lago Dani Olha pra mim Cadê o lago Tá lá em cima Bobão Gente isso aqui é quente demais Pelo amor de Deus Olha aqui a caminhada que a gente já fez Bora pro lago logo Que aqui tá feia a coisa Tá feia Eu não aguento mais filha Joga corda moça Tô montado de ir no banheiro Às duas horas E aqui tá um barulhinho de água Constante Música Música Não tinha lago Uma hora dentro do buraco quente Pegadinha E ainda tem que sair engatinhando Vai cagar no mato Desculpa gente O passeio foi super legal A Dani acabou de me corrigir aqui Foi legal mesmo É lindo Aqui É lindo Uma saula Não tem lago Coisa nenhuma Tinha três poças d'água Que o povo chama de lago Meu amor de Deus Câncer demais Uma subida Você tem que dar conta Nossa Quem merece isso não? O pior de tudo Gigi É a vontade de fazer xixi E aquele barulhinho de água Ele ficou falando isso o cabelo inteiro Lembra quando a mãe ligava a torneira pra sair no banheiro? Mesma coisa Grava o negócio aqui Agora a gente vai pro jardim botânico Eu ainda tenho esperança de ver um lago aqui Porque eu só vi poça d'água né? Pegadinha né mano? Eu não entendi Como você fica? A gente ia vir ontem aqui para o Botanical Garden de Santo Antônio, aí decidiram ir para o shopping. Aí fomos no shopping e não viemos. E agora vamos tomar uma chuvinha. Bora para o lago, Jardim Botânico, Santo Antônio, Texas. A temporada vai até o começo de novembro, depois eles fecham o parque, então a gente está praticamente com o parque fechado. Então eles estão dando manutenção. Aqui é como se fosse um parque aquático, a gente está andando. Então aqui provavelmente é um rio para as crianças ficarem molhando a bunda. E a gente aqui, praticamente só a gente no parque, a gente é manutenção. A ideia de irico mesmo, eu vim no parque na chuva, na chuva e no inverno. Aí é... E praticamente também não tem água. Os lagos que tem estavam desligados. Acho que não vai rolar o bora para o lago aqui não. Então, já que não tem jardim aquático, já que a gente não viu o lago, a gente não está mostrando nada para vocês. Mas a gente acabou de descobrir aqui no Jardim Botânico de Santo Antônio, que tem uma coleção de cactos e suculentas. Então, não sei se é bora para o lago ou se é bora para o cacto hoje. Mas vamos lá, que eu vou mostrar para vocês um pouco do jardim de cactos então. Tchau. 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 Achei mais um lago, o pessoal está correndo da chuva e eu vou ter que ir na chuva para mostrar para vocês! Bora pro lago agora de vez. galera já tá vindo embora o pessoal já tá bravo comigo mas hoje é um jardim japonês tô fascinado e eu vou mostrar pra vocês aqui o jardim japonês provavelmente deve ter um lago